Deus fez o meu pastor e cuida bem das ovelhinhas Alimenta no caminho e dá água presquinha Ele nos livra do tentador, ele nos livra do mal Eu reconheço a voz do meu pastor, não há o que guardar Eu tenho um pastor na terra que é benção pura Viz as ovelhinhas pro abisco com tanta tempo pura Ele nos livra do espinhão, ele nos abre grande o tempo rural Nos dá água e pão, nos ensina a comunhão com o pão Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo meu pastor Muito obrigado Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor 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 Jesus é um pastor e cuida bem das ovelhinhas Alimenta no caminho e dá água presquinha Ele nos livra do tentador, ele nos livra do louco mal Eu reconheço a voz do meu pastor, não há o que guardar Eu tenho um pastor na terra que é benção pura Eu tenho um pastor que é benção pura Com ruiz as ovelhinhas pro abisco com tanta tempo pura Ele nos livra do espinhão, ele nos abriga do temporal Mas tá aqui, irmão Mas tá aqui, irmão Mas ensina a comunhão com o mal Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor, eu amo meu pastor Muito obrigado Pastor, eu amo meu pastor Pastor, que me guia com amor Pastor 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 Que me guia com amor Pastor Eu amo meu pastor Muito obrigado Pastor 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 Que me guia com amor Pastor Al meu coração Que me guia com amor Agora O meu coração Abre Abre Obrigado.